Exatamente, um caso muito revoltante. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um carteiro dando um chute em um cachorro na frente de uma loja de peças de motos no centro de Paraíso do Tocantins, na região central do estado. O flagrante aconteceu na manhã de ontem. A dona do animal, Suzana Siqueira Pereira, contou que o cachorrinho Gohan sempre sai de manhã para tomar sol na frente da loja onde ela trabalha e é de seu namorado. A superintendência dos correios informou que foi aberto um procedimento administrativo para apurar o ocorrido nesta manhã de ontem e o colaborador envolvido foi relocado em uma outra rota de distribuição. O vídeo mostra o carteiro parado ao lado de uma moto. Ele dá um chute no animal e depois se estica para colocar cartas em uma caixa de correio, como se nada tivesse acontecido. Após ser atingido, o cachorrinho corre em direção ao interior da loja. Depois do ocorrido, o namorado da Suzana também foi até os correios para mostrar as imagens. O animal é de raça indefinida e está bem. Em qualquer atualização, nós voltamos a entrar aqui para poder passar para vocês. Volto com você no estúdio. Peros formaram. Peros formaram.